Vem passar um dia comigo na minha faculdade nos Estados Unidos. Então, enquanto eu mostro o campus para vocês, eu resolvi responder algumas perguntas importantes que vocês poderiam ter. Como funciona a faculdade aí? A educação aqui nos Estados Unidos pode ser dividida em vários níveis. O mais comum, depois da escola, é o bacharelado. O bacharelado, independente do que está estudando, sempre demora quatro anos. Mas os dois primeiros anos do bacharelado permitem que você obtenha um diploma chamado Associates, que seria equivalente a um técnico aí no Brasil, que adiciona a sua carreira também, aos poucos. Antes de continuar, eu só queria mostrar uma curiosidade. Esse post-shake diz Emergency, serve para qualquer situação que você está se sentindo em perigo. Você aperta um botão e a polícia vai exatamente onde você está. Voltando ao assunto de antes, eu, por exemplo, já tenho meu Associates Degree em Psicologia e agora vou me formar com o meu bacharelado em Psicologia também. O que precisa para entrar na faculdade aqui nos Estados Unidos? Os requerimentos principais são o resultado de provas como o SAT, ACT e PERT, envolvimento extracurricular e horas de trabalho voluntário. Como estudante internacional, eles também pedem o TOEFL. Então, essa sou eu caminhando para a minha primeira aula do dia, que é Compensation Administration, que faz parte do meu minor em Recursos Humanos. Como eu falei antes, então, aqui nos Estados Unidos tem vários níveis de educação. O minor, que eu acabei de mencionar, é como se fosse uma outra matéria que você também está estudando, um outro assunto que você também está estudando na faculdade, mas menos a fundo, mas que também agrega à tua educação e aparece no teu diploma. Então, no meu caso, o meu major, que é o assunto principal que eu mais estudo, é psicologia. Mas eu também estou estudando Recursos Humanos, que é o meu minor. Essa área aqui é na frente da biblioteca. Nesse dia, a gente tinha um evento especial que era sobre produtos orgânicos, então eles estavam vendendo flores, suculentas, um monte de produtos que eles mesmos tinham plantado, e a gente poderia comprar. Eles também tinham, por algum motivo, um monte de bichinho de pelúcia. A infraestrutura do campus é excelente. Esse prédio de vidro que a gente vê é a biblioteca. Mas eu estou indo para outro lugar, porque eles recém abriram um novo restaurante japonês no campus, e eu queria ver, e queria também, obviamente, comer, porque estavam falando que era muito bom. E realmente é. A comida estava muito boa. E quanto custa a faculdade aí? Embora não possa dar um valor certo, porque tudo depende do estado onde tu está, ou até mesmo da região do estado onde tu está, o que eu posso falar é que sempre há uma maneira para a gente conseguir algum tipo de ajuda financeira. Eu, antes de poder trabalhar aqui nos Estados Unidos, consegui uma bolsa que cobriu quase 100% do valor, e a única coisa que eu pagava era as taxas de estudante internacional. Agora que eu trabalho numa empresa tão grande, maravilhosa e perfeita quanto a Disney, eu não pago nadinha. Eles cobrem 100% da minha educação. Obrigada, Disney! Mas não é só a Disney que faz isso. Várias empresas também fazem. Quanto vai aplicar para um trabalho, um dos benefícios que tu pode procurar é tuition reimbursement, que é pagar pela tua faculdade. Esse prédio que eu estou entrando agora se chama Student Union. É um dos prédios principais da minha faculdade. Ali eles têm vários eventos e vários lugares para comer também, então eu gosto de ficar ali às vezes para ver o que está acontecendo, e também comer, almoçar alguma coisa antes de ir para a aula. Aqui é o prédio da polícia que eu mostrei antes, aquele poste de emergência. Eles recebem as ligações aí. Ainda no assunto de níveis de educação, depois do bacharelado, tu pode aplicar para um programa de mestrado, PHD ou fazer algum certificado também. E em alguns casos específicos, tipo Medicina e Direito, tu precisa de uma educação a mais para poder atuar na área. Eu amo essa área. Tem umas redes aí que a gente pode deitar para simplesmente dormir se quiser, porque é muito relaxante. O clima ali é muito bom. Mas quando se trata de lugar para estudar, nada bate essa árvore. Essa aqui é a minha árvore privada, que eu gosto de sentar para ler, para estudar, para revisar matéria, faço tudo aí. Então é isso eu. Acho que ali eu estou lendo. Na faculdade eu gosto de usar o meu iPad, eu tenho tudo nele, né? Eu tenho os meus livros, eu tenho os meus livros pessoais, tudo com PDF, então não fica carregando peso. Ah, eu vi esse bichinho em mim, não sabia o que era. Ali eu estava dando mais uma revisada na matéria, porque eu tinha uma prova depois disso. Eu gosto de ficar ali bem quietinha, normalmente ninguém me interrompe. Às vezes só tem que cuidar com bola de futebol americano que tem pessoal jogando. Aí eu bateu uma sede, eu decidi pegar um smoothie, tamanho pequeno. E só tamanho pequeno aqui nos Estados Unidos. Então foi isso. Muito obrigada por terem assistido, se vocês tiverem alguma pergunta, deixem aqui nos comentários que eu posso responder. E tenha um bom dia! Tchau! 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 Tchau!